Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela, brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, com esse momento meu amor Do apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu espero amor, ter com você esse momento Esse momento meu amor, com o apartamento decorado, perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone amor, feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero amor, ter com você esse momento Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Desaquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Desaquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Eu branquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo Que vem rolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Tranquei a porta do meu coração Seu amor foi pura ilusão Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me rolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar o meu coração Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave Que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim Que conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede pra sua amiga que eu estou no fim Pede pra sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Pela fresta da minha janela o sol me despertou E disse bom dia Sentei na cama e me venci E agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Volando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém Para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos E a aliança que tinha seu nome Eu dei Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém Para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos E a aliança que tinha seu nome Eu dei Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Amor, meu ex-amor Teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi o show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Amor, meu mundo triste Meu mundo triste Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia Pela magia do sentimento Eu me tranquei No seu pensamento Então senti-me Então senti-me Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Com todos os desejos E segredos Do seu corpo E descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei Eu enlouqueci Eu enlouqueci Foi tanto amor Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Dentro de você Dentro de você Eu me perdi 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 Mas a maldade Eu me perdi 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 a minha vida em uma relação, teu amor primeiro, a minha paixão, foi criando forças dentro do meu peito, o tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não, tento apagar da mente, não tem jeito, 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 Tento apagar da mente Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tenho outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu ocupo você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar É paixão proibir o nosso amor É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Eu não vejo saída, meu amor Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar 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 Tentei ganhar pra mim o seu carinho Eu vou te esperar Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim Me deixou feliz Me deixou feliz Me deixou feliz O amor é muito bonito Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer Nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais Eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Nem chorar Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Nem chorar Não vou sofrer Nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Eu passo aqui Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Tipo Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Porque eu te amo, te quero, te adoro, te curto Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Porque eu te amo, te quero, te adoro, te curto Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro, te curto Porque te amo, te quero, te adoro, te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, neste fim de semana Que linda, quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando com as flores Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar Vamos brindar nosso encontro Desliga a matière Desliga a zamenade na mesa Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Desliga a luz e o telefone, amor Só se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Eu branquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar um verdadeiro amor Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar um verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me debatou Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave Que meu estado é grave Que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga que me viu assim Diz pra sua amiga não agir assim Que conta pra ela tin-tim O tin-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Pela fresta da minha janela o sol me despertou E disse bom dia E disse bom dia Sentei na cama e me venci E agradeceria a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Colando na cama, pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Aqui nesse apartamento tudo é tristeza Tudo é sorridão Preciso encontrar alguém Preciso encontrar alguém para dar fim Nunca mais Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Nunca mais me esqueça Passa por mim Olha pra mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo você me ama Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calado Que nos faz ficar calados É paixão proibida É o nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor E o nosso destino O nosso destino Não foi escrito assim Eu ocupo você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida É o nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino Não foi escrito assim Eu ocupo você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida O nosso amor Eu não vejo saída Meu amor Você fica de lá E eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino Não foi escrito assim Que eu louco por você E você por mim Deixa o tempo rolar Pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mas um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver Sozinho Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que aliança Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver Sozinho Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas cartas E a aliança Que tinha seu nome Eu deixei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Amor 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 Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Na solidão Amor Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Uma volta em sua vida Sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti É então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdido Eu viajei E nas curvas E nas curvas Do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu sinto que nasci Apenas pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras De amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não soubeu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Foi criando forças Dentro do meu peito O tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Acabou comigo E tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não soubeu Meu maior castigo Aposto 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 a minha vida Aposto Aposto a minha vida Aposto a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito O tempo foi passando E eu na contramão O tempo foi passando Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente Não tem jeito Tento apagar da mente Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Uma noite como essa, tinha que ser Já não sei mais seu destino, paixão ou loucura Mas no meu desejo de caça procura Até quando tento fazer outro amor A rua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva rica Que hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque no meu corpo eu sei que é inútil fugir da lembrança Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva rica Que hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque no meu corpo eu sei que é inútil fugir da lembrança Eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São búzano e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo bagunça e acalma Fechando o indeciso sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Pela fresta da minha janela o sol me despertou e disse bom dia Sentei na cama e me venci e agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez não lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Oh meu Deus até quando eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar Para não sofrer, pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos E a aliança que tinha seu nome eu dei Amor, meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Olha que doideira, que loucura que ela fez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Abri meu coração e dei pra ela o meu amor Fiz coisa de quem ama, fiz na cama, ela deitou Tentei deitar com ela e ter o sonho da paixão Mas quando amanheceu acordei com a solidão Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Olha que doideira, que loucura que ela fez O sol do meu amor e foi embora de uma vez Agora essa saudade, essa saudade no meu peito, bebida não adianta, não adianta, não tem jeito, agora é só saudade, essa saudade não tem fim, não dá pra disfarçar, pra não chorar, eu canto assim, olha que doideira, que loucura que ela fez, usou do meu amor e foi embora de uma vez, olha que doideira, que loucura que ela fez, usou do meu amor e foi embora de uma vez, olha que doideira, que loucura que ela fez, usou do meu amor e foi embora de uma vez, olha que doideira, que loucura que ela fez, usou do meu amor e foi embora de uma vez. Já ficou entendido, que o amor que vivemos, é um amor proibido, pode o mundo inteiro falar, que eu fico contigo, eu confesso, fiz tudo, não adianta, eu não mudo, amor cego não pode ter, sair pela cidade, pra esquecer a verdade, não consigo me convencer, e até um amigo, meu maior confidente, achou graça de mim, disse estar tudo errado, o que eu achei certo, ele nunca amou assim, amor proibido, a minha maneira é autenticidade, vou ficar contra o mundo, e não posso fugir, esta realidade, amor proibido, a minha maneira é autenticidade, vou ficar contra o mundo, amor proibido, a minha maneira é autenticidade, já ficou entendido, que amor como o meu, é amor de verdade, amor proibido.